MÚSICA 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 Terei o próximo bairro. O Orpalato permanecerá para todo o século. Perdoa-me, jovem meu irmão. Perdoamos que não conseguimos sentar a casa. Todos temos a capacidade de nos comover no momento. Mas poucos têm a capacidade de enfrentá-lo. Pai! Pai! Estamos sendo atacados, granada! Nessa casa só temos trabalho inútil. E sabe o que serve esse tipo de trabalho? Corre! Eu lembro quando ele chegou aqui no orfanato. E de como o pai o encontrou. Ele era uma pequena divisória de luz. E cheia de vida. O pai nos alienava da mesma maneira. Família. Pra que serve se te abandona? Se te humilha. Merece morrer. Ascenta as velas. As velas? Ascenta as velas. Ascenta as velas, Heleno! As velas? Ascenta as velas! Somos poderosos. Heleno, vamos embora daqui. Lá fora você me conta o resto. Eu não posso ter. Virou valente agora? Vai fazer o quê? Vai me matar? Se for possível. Antes de você sair, eu te mato. Vou ser refugiado o tempo inteiro nessa casa. Isso é conversa, Helena. Isso é conversa e você caiu sempre. Eu te amo. 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 Eu te amo.